Oite de verão Remexe batendo com a bunda no chão Tá linda a balança com o copo na mão Descendo e subindo, mas que tentação Oite de verão Remexe batendo com a bunda no chão Tá linda a balança com o copo na mão Descendo e subindo, mas que tentação Oite de verão Tá calor, eu vou pra praia hoje É só curtição A sonda batida, ela entra na brisa No ritmo de verão Rebola a bola, cintura de mola gostosa Batendo com a bunda no chão Rebola a bola, cintura de mola gostosa Batendo com a bunda no chão Oite de verão Remexe batendo com a bunda no chão Tá linda a balança com o copo na mão Descendo e subindo, mas que tentação Oite de verão Remexe batendo com a bunda no chão Tá linda a balança com o copo na mão Descendo e subindo, mas que tentação Oite de verão Tá calor, eu vou pra praia hoje É só curtição O som da batida, ela entra na brisa No ritmo de verão Rebola a bola, cintura de mola gostosa Batendo com a bunda no chão Rebola a bola, cintura de mola gostosa Batendo com a bunda no chão Oite de verão Remexe batendo com a bunda no chão Tá linda a balança com o copo na mão Descendo e subindo, mas que tentação Oite de verão Remexe batendo com a bunda no chão A balança tá linda com o copo na mão Descendo e subindo, mas que tentação Oite de verão É oite do verão que fala, é isso mesmo? Então aí em cima a loja vai mandar pra elas mexer o bumbum A balança tá linda com o copo na mão A balança tá linda com o copo na mão A balança tá linda com o copo na mão A balança tá linda com o copo na mão